Música 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 Minha yu mabokie O uu mabwoye Mabwoye Minha yu mabokie Shika mapane Gima mapane O shuku mapane E pale shuku azayi Anapa shuku pales shuku E pale 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 shuku Pito a boca a boca. O que estideu? Estidea a beise semize. Minayo estidea nele. Uúú, estidea gií. Pito, o hei, zé o paze. Wóóó, tê kuagwé. Oase, oka atoraha. Oka, ní sans. Bayoro tu alate. Nya maashe ye, kake maashe ye Meta kubuwa chika fulo, kutepo chika Anapa mayangwa ze, bubiwa legima Beyesi miko be Oh mawo, mawo, nesae mapokie Anapa mayangwa ze, chika bagi mafe Kutepo chika, bubiwa legima Oh mawo, eh Oh maeteku, hane ki abashe woba Bataba manu bishuku ze Oh maeteku, hane ki abashe woba Bataba manu bishuku ze Etetekbo ze done, oh bate shuku ilana Bate no babi Etetekbo ze done, etetek malole done Bate no babi, oh eh Musa, temeya eh Ali, abetasu Kone, abetakungu Aruna, abetasu Temeya, 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 temeya Abetakungu Abetakungu, abetakungu, abetakungu Temeya, abetasu Abetasu, abetasu, abetakungu Etetek malole zone, patete malopelale Musa wali malopengye Ali, woye maloto Maloye eteku Eteteku 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 Seca mapaneu, gima mapane, vale de ma bogeo Puno pide shukuhu, uwa shikapulo, hayabu wabashika fegima Pupano pide shukuhu, pupa uwa shikatiti, hayabu wabashika fegima Papu pionolae, jamesi opo jimegu Kabali, oma waboke Anaposho kuhu, nyanyi epale shukuhu, meyese vigo me Hanekia apashi waba, aliye, oshi waba Musa he oshi waba, aruna he oshi waba, kone he oshi waba Anaposho kuhu, epale shukuhu, meyese vigo me Aonamari betu, muwa shikapulo, hayabu wabashika fegima Ohoho h a beche porcone, muwa shikapulo, yaw... Oouho h boobilo, ohoho h a kije Gērumu, muwa shikapopui, yaw... Oouho h boobila... Mãe chocladice, anapô choucou, é palé choucou Yefe Maxime, anapô choucou, é palé choucou Mãmã chêneleoni, anapô choucou, miar eu é palé choucou Quope na teixe, é palé choucou, anapô choucou, miar eu é palé choucou Asena lovo, anapô choucou, miar eu palé choucou Pei eze miro me, show emasen, anapô choucou, miar eu é palé choucou Meie roi e mesen, atyikasa pegoi, anapô choucou, miar eu palé choucou Meie eze, pochona deje, anapô choucou, miar eu palé choucou Meie roi e mesen, atyikasa pegoi, anapô choucou Miar eu palé choucou, miar eu palé choucou Meie roi e mesen, atyikasa pegoi, anapô choucou 気 d Dziękuję d Disk Di kEC? Ik d Say ti, damakô choucou, miar eu palé choucou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho